Comunicação feminina, esse é o tema da aula de hoje. Eu sou o Lucas Kudeler, sou mentor de relacionamento, sou filósofo, sou teólogo, sou psicanalista e hoje eu vou dar uma aula aberta aqui no YouTube e no Instagram sobre a importância da comunicação feminina em complementariedade à comunicação masculina. E a gente vai explorar, para quem me acompanha já há um tempo, que eu gosto de desconstruir a nossa temática. Então, para a gente começar a nossa live de hoje, tem muita gente chegando aí, e sejam todos bem-vindos. Pessoal chegando em massa aqui, a gente está no YouTube também, tá? YouTube e Instagram. Legal, o pessoal chegando aqui. Legal, legal. Boa noite aí, a Carol, a Lisiane, a Tati, a Ana Rosa, a Jaque, querida, a Tânia, a Fabi, Mar... A Brena, Guaraciane, Carol, Iná, Jocélia, Laura, Pri, Li, Ana Rosa, Jaque, Ani, boa noite. Galera chegando em peso, não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas boa noite a todo mundo que está chegando. Galera também aqui bombando no YouTube. tem o pessoal chegando aqui, a Santa Vaidade, a Carol, quem mais está aqui? A Vivi, a Carla, a Eli, o Enzo, Mari, mãe do Enzo. Legal, a Fran, a Daniele. Show de bola, pessoal. A gente vai começar a nossa aula já passando de 500 pessoas aqui, na somatória do YouTube com o Instagram. Logo mais chega mais pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Para quem estiver chegando aí. Eu gosto sempre de começar nossas aulas desconstruindo o tema, tá? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos primeiro falar e entrar num acordo o que é comunicação, tá? O que é comunicação? Então, comunicação deriva da essência da palavra diálogo, tá? Que vem da etimologia da língua grega, que significa dois sabem, de dois logos saber, dois sabem, tá? Diálogo, então, é uma troca, é uma comunicação, é um intercâmbio de informações entre pelo menos duas partes desarmadas e dispostas a trocar, tá? Nesse caso, trocar informações, porque nós estamos falando de diálogo, tá? Mas, quando a gente fala, por exemplo, de negociação, é a troca de serviços, produtos ou mercadorias, tá? Na coloquialidade, quando a gente fala de linguagem informal, a gente fala trocar ideia, né? Então, diálogo vem, basicamente, do senso comum de trocar ideia, tá? Trocar ideia. E pra isso, pra existir troca de ideia, né? Que é, no senso comum, a coloquialidade da essência da palavra diálogo, precisa existir humildade, tá? Só com humildade é que... Deixa eu desabilitar aqui o meu WhatsApp que tá ligado. Com humildade é que a gente consegue se desarmar para construir diálogo e aí, com diálogo, existe comunicação, que é troca de informações, tá? Bom, então a gente estabelece alguns parâmetros comuns do que é comunicação. Então, comunicação é um intercâmbio de informações onde dois sabem e por isso que existe humildade, tá? Então, na minha parte, eu vou fazer um relato da minha realidade e o outro lado vai fazer um relato da realidade da pessoa. E nesse intercâmbio, onde um ouve e o outro fala, depois o outro ouve e depois o outro fala, a gente consegue encontrar uma zona de intersecção, tá? Intersecção. Essa zona de intersecção é onde é possível se construir algo, se construir um relacionar, tá? E continuando a desconstrução da comunicação feminina. Por que feminina, né? Existe algo diferente da comunicação masculina e da feminina? E qual que é a diferença entre ambas as comunicações, tá? Então, respondendo direto e reto, sim, existem diferenças drásticas, tá? Essas diferenças, elas nascem da própria intenção que é o propósito da comunicação, tá? O que define se uma comunicação vai ser masculina ou se vai ser feminina é a intenção. E a intenção está vinculada com o propósito da comunicação, tá? Então, quando o propósito é masculino, e aí a gente pode entender o que é a energia psíquica masculina. Tomem muito cuidado, seguidores, seguidoras, alunos e alunas e curiosos e curiosas. Quando eu falo feminino e masculino, eu não estou falando homem e mulher. Estou falando energia psíquica masculina e feminina. Homens podem usar a energia feminina. Mulheres podem usar a energia masculina. Quando o homem é maduro, ele consegue usar a energia feminina sem perder a masculinidade. Quando a mulher é madura, na sua feminilidade, ela consegue usar a energia masculina sem perder a feminilidade. Esse é um conceito-chave que eu falo em todas as minhas aulas sobre energia psíquica masculina e energia psíquica feminina. Muitas pessoas ficam indignadas, ficam ofendidas, acham que eu sou um grande e um radical, apesar de eu ser declaradamente um conservador. Conservador é naturalmente uma pessoa que acredita no ceticismo e na prudência do progresso. Isso é uma postura moderada por essência. Moderação faz parte da prudência. Conservador radical é por si só uma semântica contraditória e paradoxal. No momento que você fala que você é conservador, você está dizendo que acredita na prudência. Você pode escorregar na prudência, entrar na intensidade, às vezes ficar fanático, às vezes ficar eufórico, às vezes ficar depressivo, ansioso. Mas quando a gente pratica a prudência, a moderação, que são as bases do conservadorismo e a cética, isso é o que um radical não é. Um conservador é um moderado. Sempre vai ser, sempre foi e sempre será. Então muitas pessoas ficam desequilibradas e elas me chamam de fanático, de radical. Interessante porque elas mesmas usam uma linguagem masculina sombria, de guerra, bélica, atacando o Lucas por um posicionamento moderado, prudente, de ceticismo moderado, conservador, dizendo que eu sou um radical. E essas pessoas falam isso de maneira totalmente desequilibrada. Aqui a gente consegue entender o mecanismo da projeção. Ela vê em mim o que ela tem nela. E por que algumas pessoas ficam tão desequilibradas? Porque eu disse algo que ressoou dentro dela, só que essa verdade ainda está reprimida dentro da pessoa, seja homem ou seja mulher. Eu recebo ataque de hater diariamente. E isso não tem a menor importância para mim. Não incomoda zero. Pode vir 10 mil haters por dia e eu simplesmente vou orar para eles e vou desejar que Deus os abençoe e que eles sigam no caminho deles. Se eles forem desrespeitosos, é óbvio que eles vão receber um bloco. Mas se eles não forem desrespeitosos, eu ainda vou permitir que eles tenham acesso ao conteúdo. Quem sabe num futuro, num momento onde ele esteja mais predisposto a absorver conteúdo e não pregar conteúdo. o conteúdo possa fazer mais sentido. Porque hoje não faz. Porque muitas vezes eu falo como é o homem feminino ou como é a mulher masculina. Quando eu falo homem feminino, é porque o homem feminino é o homem que foi tomado à força pela energia sombria da ânima. É o feminino sombra. Mulher masculina é a mulher que foi tomada pela energia masculina sombria do ânimos. Ela não escolheu deliberadamente usar a energia masculina. Então não vem com uma qualidade de virtude consciente. Não é uma ação consciente. É uma reação compulsiva. Uma neurose. Assim como o homem feminino é um neurótico, uma mulher masculina é uma neurótica. Neurose, segundo o grande psicólogo Carl Jung, nada mais é do que infantilismo. Infantilismo é um termo técnico na psicanálise para não ser adulto. Só adultos conseguem se comunicar. Só adultos conseguem dialogar. Então, essa aula é direcionada para quem quer ser adulto ou para quem é adulto e quer adquirir mais uma ferramenta. Essa aula não é para crianças. Assim como o meu sócio Vitor Esprega diz muito no perfil dele, meu outro sócio Agostinho Aumenda diz muito no perfil dele, mentes imaturas não se relacionam. Só é possível se abrir para o outro quando existe um autocentramento e uma segurança de si, que a gente chama de autoestima, e aí eu consigo me abrir para a realidade do outro. Agora, voltando para a explicação do que é comunicação feminina e masculina. Vai depender do propósito. E o propósito vem da intenção da comunicação. Quando o propósito é masculino, por exemplo, o que é um propósito, uma intenção de uma comunicação masculina? Conquistar um território, seja ele físico, psíquico ou espiritual. E a gente consegue identificar, isso é uma comunicação masculina. Desvendar um mistério desconhecido é comunicação masculina. Obter um resultado objetivo, fala pragmática, é um resultado, é uma comunicação masculina, é um propósito masculino. A manifestação mais explícita que existe da comunicação masculina é o comando militar. O comando militar é a expressão mais explícita e intensificada, não vou falar que é extrema, porque é um ambiente onde demanda aquilo. Aquela comunicação está na dose certa dentro daquele ambiente. E um exército é energia extremamente masculina, a comunicação vai ser masculina. Ela não vai ser afetuosa. Ela não vai ser vulnerável. É no comando militar. Numa guerra, segundos fazem diferença. Segundos fazem diferença. A comunicação masculina, então, ela tem o objetivo claro, pragmático. Ela não está pensando em emoções. Ela não está pensando em fazer o outro se sentir bem. Ela não está pensando em fazer o outro ser acolhido ou curar coisas no outro. Ela está pensando em obter um resultado de conquistar um território, seja ele físico, psíquico ou espiritual. Essa é a comunicação masculina. A comunicação masculina é assim. Naturalmente, os homens, biologicamente homens, genética XY, se você fizer um teste de DNA, o que é um homem? Um homem é uma pessoa que em todas as suas células tem o código cromossomial XY. O que é uma mulher? É uma pessoa que tem no seu DNA o código cromossomial XX. Isso é muito claro. Isso é binário. E a natureza é binária. Dia e noite. Não existe uma mescla entre Sol e Lua. Não existe uma mescla intermediária. Apesar das pessoas tentarem hipotetizar mesclas intermediárias, isso se chama em cima do murismo. Como aconteceu, por exemplo, nessa semana, muitas pessoas, felizmente, uma pequena minoria, eu explicando a diferença entre conservadorismo e progressismo. E uns 10% das pessoas que comentaram falaram você, Lucas, é muito radical. Não dá pra gente ser meio a meio? Dá pra eu ser conservador, meio conservador, meio progressista? Na verdade, quando eu sou meio conservador, meio progressista, eu sou, na verdade, confuso. É isso que eu sou. Eu sou confuso. Porque eu não sei nem o que é conservador e nem o que é um progressista. Não dá pra eu ser Sol e Lua ao mesmo tempo. Não dá pra ser masculino e feminino ao mesmo tempo. Essas características, elas se manifestam de maneira alternada, complementar, sincrônica. tá? Então, quando o propósito é feminino, é o posto complementar da comunicação masculina, tá? Essa comunicação vai obter características diametralmente opostas e complementares à comunicação masculina. Eu acabei de dar um exemplo prático do que é uma comunicação masculina intensa. Por exemplo, comando militar. Comando militar é uma comunicação intensamente masculina. Tá? E linguagem corporativa, por exemplo, comunicação corporativa, em muitas corporações ainda no mundo, a linguagem é extremamente masculina. é uma autarquia que manda... O que é uma autarquia? É uma organização que manda em si mesma. Claro, ela está dentro das leis, dos países e tudo mais, mas ela tem as suas próprias regras internas. Se você trabalha dentro de uma empresa e essa empresa fala não pode usar telefone no trabalho. Não pode usar telefone no trabalho. Ou você não trabalha lá, ou você é expulso daquele ambiente. Tá? Não pode fumar nos corredores. Isso já é uma lei federal. mas a empresa pode falar assim também. Não pode fumar nos ambientes abertos na propriedade privada da empresa. Não vai poder fumar na propriedade privada da empresa. Porque quem manda dentro da propriedade privada da empresa é a empresa, é o dono. E se o dono determinou isso, ponto final. Tá? Isso é uma linguagem masculina. Regra é regra, não tem negociação. Tá? Comando militar. Comunicação feminina é oposto e complementar a isso. E tão poderosa quanto. Isso eu quero deixar muito claro na aula de hoje. Porque até muitas mulheres ainda acreditam que o feminino é fraco. O feminino é infinitamente poderoso. Quando as minhas alunas, elas entram no feminino e elas aprendem a atrair sem se esforçar, me digam uma coisa. Quem é mais poderoso? Quem luta, 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 luta e conquista? Ou quem, sem esforço algum, atrai, 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 atrai e conquista o mesmo resultado? Me fala quem é mais poderoso. Hipótese 1 ou hipótese 2? Digita aqui nos comentários quem é mais poderoso? Quem luta, 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 luta e conquista? Ou quem, sem esforço, atrai, 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 atrai e conquista? 1 ou 2? Digita aí. 1 ou 2? 1 ou 2? Atrai. 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1? Não. 2? 2? 2? O 1 tem que se esforçar. O 1 tem que suar. O 1 tem que dar sangue, suor e lágrimas. 2, 2, 2. Quando a gente olha no macro, o feminino muito bem estruturado, consciente de si, é extraordinariamente poderoso. É extraordinariamente poderoso. Isso é uma premissa que eu preciso que vocês, homens e mulheres, entendam do poder que o feminino tem e que pouquíssimas pessoas sabem usar. Então, vamos falar um pouquinho dos propósitos femininos na comunicação. Quais são as intenções usuais femininas na comunicação? E lembrem que eu estou falando aqui. Tanto o homem quanto as mulheres podem usar o masculino ou o feminino. Eu vou dar exemplos agora que vai ficar muito claro com relação a esse exemplo. O pessoal ficou claro aqui. O pessoal todo mundo mandou aqui 2. Tem um pessoal que está meio perdido aí e não entendeu a comparação direito e mandou um 1 aí. 3, mas o 2 é muito poderoso porque atrai o resultado sem se esforçar. Atrai o resultado sem esforço. Se você precisa se esforçar para alcançar resultado ou você pode atrair sem se esforçar, é muito mais poderoso. O difícil é ativar o feminino porque o feminino é uma permissão. É muito mais fácil ativar o masculino. O feminino precisa ser permitido. Então propósitos que são femininos, por exemplo, intenção de aliança, intenção de dissolução de conflitos, intenção de diplomacia, intenção de estudo, de ensino, intenção de empatia, de entender as emoções e os sentimentos do lado de lá, intenção de afetividade, de demonstrar valor para o outro. Isso é afeto. Quando eu demonstro afeto, significa que eu estou dizendo para o outro, você me afeta. Dar afeto é isso. É mostrar que o outro te afeta. Isso é afetividade. E nutrição e acolhimento, que também são intenções e propósitos da comunicação feminina. Então a gente pode ver aqui um desdobramento gigantesco de profissões que usam esses tipos de intenção. Por exemplo, advogado, que em muitos momentos precisa conversar com o juiz para convencê-lo e ouvir os argumentos do juiz e negociar. Os vendedores, também. Todos os tipos de pessoas, o professor, também usa a comunicação feminina, a professora, o terapeuta, o psicólogo, o mentor, o coach, o diplomata, o consul, o embaixador. Quando eu vou para um outro país e eu preciso aprender a cultura do outro país. Um dos grandes desafios do trabalho de diplomacia, por exemplo, se eu sou diplomata do Brasil no Irã. Eu preciso entender da cultura do Irã. Eu preciso aprender a falar iraniano. Eu preciso ter boas conexões e amigos iranianos. Eu tenho que me abrir para a cultura desse país. Eu preciso absorver. Eu preciso me tornar, em parte, um iraniano. Eu preciso dar afeto para a cultura iraniana, para que a cultura iraniana me afete e eu me torne um pouco iraniano. Aí eu vou me tornar um grande diplomata do Brasil no Irã. Por isso que demora para formar grandes diplomatas. Demora décadas, décadas. Assim como demora décadas para formar grandes professores. Grandes filósofos. O filósofo também, quando está refletindo, está aprendendo e está lendo grandes obras, ele está conversando com aquele autor, mesmo que já tenha falecido. Então, percebam que o feminino tem uma característica de suavidade. A comunicação feminina, então, ela é suave. A matriarca é leve. Ela é tranquila. Ela é suave. É por isso que eu digo, em muitas aulas, que uma das virtudes matriarcais mais desejadas pelos homens é a tranquilidade. Porque o mundo dos homens, o mundo masculino, não é nem dos homens, o mundo masculino é de combate. Seja você homem ou mulher, se você está no mundo, você está usando energia masculina de combate. Você está na competição, você está no ringue. Não tem suavidade. Se você está numa reunião de diretoria, é porrada para tudo quanto é lado. É luta de maitai, é jiu-jitsu, entendeu? Ganha quem é o melhor lutador. Ponto final. Vida em corporação, vida executiva, para você crescer e ganhar cargos de gerência, de diretoria, de vice-presidência, de CEO, C-level, é aprender a ser um grande competidor. Comunicação masculina. Assim, por exemplo, também como no mundo do esporte. O mundo do esporte é um mundo masculino. O mundo do esporte é um mundo masculino. Quem é o mais rápido, quem é o mais forte, quem é o mais ágil, quem é o mais flexível, quem é o mais belo. Tudo isso mais conquista é masculino. É um mundo masculino. A linguagem vai ser masculina também. E as mulheres, quando elas dominam a linguagem masculina, elas conseguem adentrar esses ambientes. Que antes eram apenas dos homens, mas as mulheres conseguem adentrar. Assim como os homens também, quando dominam o feminino, conseguem adentrar ambientes que eram exclusivamente femininos. Como eu falei aqui vários exemplos. Então, a essência da comunicação feminina é no seu modo de ser, ser suave para obter segurança entre as partes envolvidas. Por quê? Porque segurança é o objetivo maior da energia feminina. A energia feminina existe para obter segurança. A energia feminina busca segurança. Busca o seguro. Isso significa que ela foge do conflito. A energia feminina não gosta do conflito. Por isso que é muito importante homens e mulheres dominarem as duas energias. O que é um patriarca? É um homem extremamente masculino que aprendeu a dominar o feminino. O que é uma matriarca? É uma mulher extremamente feminina que aprendeu a usar o masculino. A Grace falou. Nesse momento o Lucas está usando comunicação feminina. Perfeita observação. Estou usando comunicação feminina para ensinar sobre comunicação feminina. Então, essa comunicação, uma dúvida que pode aparecer na nossa mente é a seguinte. Essa comunicação é muito maior do que relacionamentos pessoais, então, Lucas? Sem dúvida nenhuma. A comunicação feminina é o que evita guerras. É o que educa as próximas gerações. É o que cria amizades, vínculos informais, vínculos formais também. Grupos coletivos e sociais de interação e de cooperação. Então, disso nascem as instituições e, claro, uma das instituições mais antigas e sacralizadas pelo divino é o matrimônio. Então, o grande ápice da energia feminina foi a criação, a invenção da instituição matrimonial que antes, nas épocas bárbaras, antes da gente se tornar civilizado, antes da gente se tornar homo sapiens, não existia matrimônio. O matrimônio foi uma invenção da energia feminina, que buscava segurança. Esse é o matrimônio sagrado. Mas a comunicação masculina é igualmente importante também, especialmente em momentos de envolvimento com sombras de maturidade coletiva e corrupção moral. A gente pode ver um exemplo disso, a comunicação do Churchill na Segunda Guerra Mundial, na rádio, para os ingleses e britânicos, na verdade para o mundo inteiro, através da BBC, comunicando para o Hitler que eles iam lutar nas ruas, que eles iam lutar nas esquinas, que eles iam lutar nas colinas, que eles iam lutar nas trincheiras, e que nunca nenhum britânico iria desistir. Que o Hitler ia perder, porque não existiria um britânico para ele governar sobre. Os britânicos lutariam até o último suspiro e nunca se renderiam a esse bullying, na verdade, porque o Hitler foi um grande bully mundial, onde ele tentou impor, ditatorialmente, à força a vontade de liberdade de outras nações. E como fez com a França, como fez com a Espanha, como fez com a Itália, como fez com vários outros, Polônia. E aí se deu mal quando tentou invadir a Rússia, não conseguiu vencer a Inglaterra, e o seu aliado Japão atacou os Estados Unidos, e os Estados Unidos saiu de cima do murismo e se tornou aliado da Inglaterra, e como são até hoje aliados históricos. A Segunda Guerra Mundial, a grande tonalidade mudou quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, no Havaí, e os Estados Unidos, tendo sido atacado, tomou um lado e começou a se aliar às forças francesas, espanholas, inglesas e britânicas. Foi por causa da comunicação masculina do Churchill, de liderança. Então, em cada contexto, uma comunicação é mais efetiva. Não é que uma é melhor do que a outra. Antes da guerra, sem dúvida nenhuma, a comunicação feminina era o caminho a se seguir. Depois que a guerra começou, a comunicação tem que ser masculina. Tem que ser masculina. Se continuasse com comunicação feminina, como um primeiro-ministro tentou, e depois o Churchill derrubou ele e tomou o lugar dele, a Inglaterra ia perder e ia ser invadida e o Hitler ia ter tomado, ganhado a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente. Foi a intervenção do Winston Churchill que convenceu os Estados Unidos, junto com o ataque a Pearl Harbor, a tomar o lado dos ingleses. Então, um é severo, o outro é suave, os dois S's. Comunicação masculina é severa, comunicação feminina é suave. Tá bom? Como é que, então, a gente pode usar a comunicação feminina na prática, na vida? Como que ela pode ajudar a gente na prática que eu falei, fui no macro, agora vamos pro micro. A comunicação feminina é extremamente efetiva, especialmente, pessoal, e nada é absoluto nesse mundo. Só Deus é absoluto. Aqui a gente está falando de assuntos relativamente importantes. Nos relacionamentos a comunicação é importante. A gente está falando de comunicação feminina e masculina. Mas a comunicação feminina é extremamente valiosa e poderosa em ambientes seguros onde a vulnerabilidade ela é bem vista. Ela não é vista como uma fraqueza. Se você tentar usar a comunicação feminina com um agressor, por exemplo, um narcisista, um psicopata ou uma psicopata ou uma narcisista, você vai ser totalmente devastado e invadido. Tá? E isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem quando eu explico da comunicação feminina. é que tem um contexto para ela ser utilizada. Tem um contexto para ser utilizada. A comunicação feminina só pode ser utilizada no ambiente seguro. Quando eu estou num relacionamento com uma pessoa que é tóxica, esse ambiente não é seguro. Isso significa que a comunicação tem que ser masculina. Percebam a diferença de tonalidade que eu acabei de demonstrar. A comunicação masculina ela é severa. ela não é suave. Quando eu estou me interagindo com pessoas imorais, corrompidas e tóxicas, eu tenho que usar a comunicação masculina senão eu vou ser invadido. Quando eu estou em um ambiente seguro, que a vulnerabilidade é bem-vinda, a afetividade é bem-vinda, aí a permissão para o uso da comunicação feminina se faz presente. Eu não estou bravo, não. Eu só estou mostrando para vocês a diferença entre um tipo de comunicação e outra. Porque daí vocês lembram com mais facilidade quando eu mudo a tonalidade. Uma comunicação masculina e uma comunicação feminina como é a que eu estou usando agora. Ou seja, o ambiente onde aquela demonstração afetiva não é vista como uma fraqueza. Ela é vista como uma demonstração da verdade. Ou seja, em ambientes hostis, em ambientes tóxicos, em relacionamentos corrompidos e tóxicos que não seguem verdade, respeito e diálogo, você usa a comunicação masculina. Em ambientes seguros, relacionamentos estáveis, que se pratica a verdade, respeito e diálogo, que existe parceria, você usa a comunicação feminina. Tanto o homem quanto a mulher. Porque daí o relacionamento vai ganhando intimidade. vulnerabilidade. E as pessoas, muitas, têm dificuldade de entender o que é vulnerabilidade. E aqui eu vou fazer até um adendo, um parênteses, que eu nem tinha planejado, e recomendar o livro da doutora Brené Brown, Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade. Tem um vídeo extremamente popular no YouTube chamado O Poder da Vulnerabilidade, que foi um TED Talk. Ela fez uma palestra no TED. TED é uma instituição que faz palestras gratuitas sobre assuntos relevantes. E ela falou sobre o poder da vulnerabilidade, como ela era masculina e como ela se deu mal na vida e que ela aprendeu sobre o poder do feminino e o poder da vulnerabilidade. Ela chama de vulnerabilidade, que é uma das características do feminino. E esse livro se tornou um grande best-seller que eu recomendo muito a leitura. E quem ainda tiver em dúvida, veja o vídeo primeiro da palestra dela, que tem uns 15, 20 minutos. E aí, se gostar, leia o livro O Poder da Vulnerabilidade da doutora Brené Brown. Ela é uma socióloga, neurocientista, se eu não me engano. era extremamente cética e buscava dados e ela descobriu a vulnerabilidade dentro do laboratório científico dela. E o poder que a vulnerabilidade tem. E ela escreveu um livro sobre isso e é um grande best-seller mundial. Mas o que é que significa a vulnerabilidade para quem ainda não leu esse livro? Para quem não sabe o que é vulnerabilidade? O pessoal está falando que tem na Netflix aqui, show de bola. Tem na Netflix a TED Talk. Vulnerabilidade na comunicação e ela só é para ser usada em ambientes seguros. Vamos refazer essa ênfase. Tomem cuidado, comunicação feminina é só em ambientes seguros. significa olhar para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Isso significa se conectar com as suas emoções e dizer o que sente quando alguém faz algo. Por exemplo, seu cônjuge, seja sua esposa, seja seu marido, seja seu namorado ou sua namorada, seu noivo ou sua noiva. Um compromisso sério aqui. Eu nem vou dar o exemplo de ficante porque eu nem recomendo que você tenha ficantes. O namoro serve exatamente para isso, para conhecer a pessoa. se algo que o seu cônjuge fez, seja homem ou mulher, você te fez feliz e você quer usar a comunicação feminina que vai gerar bons frutos, vai gerar intimidade. Esse é o grande fruto da comunicação feminina, geração de intimidade. Você diz, sempre, meu amor, sempre que você faz isso, eu me sinto feliz eu me sinto cuidada, eu me sinto cuidado. Eu sinto que eu sou especial para você. Isso é algo que a outra pessoa consegue associar a causa e efeito. Ela fala, nossa, que legal. Quando eu faço isso para minha esposa, quando eu faço isso para o meu marido, ele se sente dessa maneira. E aí eu consigo criar um vínculo empático, empático, que vai exatamente contra o post que eu coloquei hoje da simpatia. Simpático é aquela pessoa que fala o que o outro quer ouvir, mesmo que não seja verdade. Empático é aquela pessoa que entende a emoção do outro. Se o teu cônjuge faz algo, seja homem ou seja mulher, lembrando, comunicação feminina, homens e mulheres podem usar. Faz algo que te entristece. você diz, você diz, amor, quando você faz isso ou aquilo, eu me sinto triste, eu me sinto despriorizado, eu me sinto despriorizada, eu sinto que, e essa é a minha percepção, pode não ser verdade, eu posso estar errado, eu posso estar errada, mas eu sinto que o nosso relacionamento não é uma prioridade para você. e isso me entristece. Essa é uma comunicação extremamente vulnerável. O grande segredo dessa comunicação é que você está falando majoritariamente sobre você. Você está falando sobre o seu sentir. E não tem como debater ou discutir o seu sentir. O que eu estou sentindo é a maior realidade dos fatos. Cabe a outra pessoa a sensibilidade, se for uma pessoa verdadeira, autêntica, e eu só recomendo que vocês se relacionem com pessoas verdadeiras e autênticas, ela vai reconhecer a sua realidade emocional, ela vai reconhecer a sua emoção e vai validar. Eu ainda vou fazer uma aula sobre validação, que é uma técnica extremamente poderosa também como comunicação feminina, mas você valida, você fala para o outro entender, entender, entender agora por que você age como você age. e isso não ativa o ego da outra pessoa, que é 99,9% das brigas de casais. É porque um disse algo de uma maneira que provavelmente foi masculina, travou-se um combate de quem está certo e quem está errado e o outro devolve com comunicação masculina, sombria. e aí começa um bate-boca. Masculino com masculino é treta de macho alfa. Assim como o feminino, o masculino, homens e mulheres podem usar. O que traz aliança é quando pelo menos um usa a comunicação feminina, que é a comunicação da vulnerabilidade no ambiente sagrado. Por isso que aí conecta com mais uma outra coisa que eu ensino muito. Mulheres, pratiquem rotinas sagradas. Porque se você estiver conectado com o sagrado, você fazer uma comunicação feminina desarmada é muito mais fácil. Porque você entra em um espaço de amor com Deus por você e você simplesmente fala do seu coração transbordando o amor. A sua fala é tão suave, ela é tão desarmada, ela é tão humilde, ela é tão vulnerável que o que acontece é que você ativa instintos masculinos que estão dormentes. Então, aqui a gente chega num ápice da nossa aula que é muito importante. Por que comunicação feminina funciona em relacionamento conjugal? E isso é o que eu quero ensinar para vocês na nossa aula de hoje. e agora tem um parênteses muito interessante aqui. Quando uma mulher usa comunicação feminina é mais poderoso do que quando um homem usa. Quando um homem usa comunicação masculina é mais poderoso do que quando uma mulher usa. Mas ambos podem usar. Vamos dizer que quando um homem usa comunicação masculina ele consegue até o nível 10. A mulher consegue até o 7 e 8. Quando uma mulher usa comunicação feminina ela consegue até o nível 10. Um homem consegue até o 7 e 8. Ele não consegue chegar naquele nível máximo. Por que? E eu vou explicar. Porque a gente tem dentro de nós dentro do nosso animal interior Freud chama isso de id. Id. São as nossas compulsões. São os nossos impulsos instintivos. É um saco de instintos. é o nosso animal. É basicamente o nosso animal. É um composto de instintos. Quando uma mulher usa comunicação feminina num relacionamento com um homem masculino preste atenção tem que ser um homem masculino. Um homem que está na energia masculina. Tá? Ela ativa o instinto de proteção. O homem masculino ele sente uma vontade de proteger aquela mulher. Tá? e ela cria quando ela fala do sentimento dela e ela fala do gatilho comportamental dele que gerou aquele sentimento nela ela cria um problema prático que ele pode resolver. É possível resolver. Aqui eu abro outro parênteses. É por isso que não funciona mulheres vocês usarem homens pra desabafar emoções. Homens são ouvintes terríveis porque os homens quando eles ouvem um problema eles já vão propor soluções. Então na hora que você começar a desabafar de algo com o seu homem com o seu cônjuge com o seu marido ele vai começar mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas por que você não falou desse jeito? Por que você não falou daquela maneira? Liga pra tua pessoa e aí você fala assim pelo amor de Deus deixa eu falar eu só quero desabafar homens. Não usem homens pra desabafar. Usa sua mãe usa sua amiga usa seu cachorro usa sua filha mas não usa homem porque a maioria dos homens não vai ter paciência não vai ter domínio do feminino pra ouvir um desabafo sem interromper. Ele vai ter que ser um patriarca. Então vai ser extremamente difícil pra ele. Tá? Então enquanto ele não for um patriarca não use o seu homem para desabafar. quando você usa a comunicação feminina você vai falar sobre o que você está sentindo e você vai falar sobre o gatilho comportamental que ele teve que gerou esse sentimento em você. Em você. Então você ativa o instinto de proteção dele porque você tá vulnerável você cria um problema prático que ele pode resolver os homens eles tendem a ser práticos e entendeu e fala cara fiz isso falei isso falei essa palavra eu agi dessa maneira e ela se sentiu mal. e você também direciona ele pra como obter admiração com você ou seja quando ele fez esse algo você se entristeceu ele perdeu a admiração o homem ele odeia perder a admiração da mulher que ele ama odeia perder a admiração né um exemplo prático vamos dizer um casal de namorados de longa data eles vão numa festa e depois da festa no momento de tranquilidade ela chega e fala pra ele amor posso conversar com você sobre uma coisa sim o que que é e isso já é uma técnica de comunicação feminina tá de permissão você pede permissão quando o homem fala sim ele presta 5% de atenção se você já vai começa vomitando sem pedir permissão às vezes ele vai falar assim cara não tô prestando atenção agora você tá falando eu não tô prestando atenção ou alguns simplesmente vão te ignorar se você pedir permissão você fala assim amor posso falar uma coisa pra você que é importante pra mim ele me dá um minuto deixa eu só terminar o que eu tô fazendo que eu já te dou aí ele termina e te dá 100% de atenção o homem normalmente é assim principalmente com a mulher que ele gosta aí você fala amor sabe ontem quando a gente foi na festa e tudo mais eu falei sei o que foi o que que aconteceu alguma coisa te incomodou o homem normalmente ele já vai investigar se tem alguma coisa errada ele falou então teve uma coisa que me incomoda um pouco todas as vezes que a gente vai em uma festa eu me sinto meio triste ou que eu não sou importante pra você porque dependendo do grupo de amigos que a gente vai você fica tipo a festa inteira com eles e você às vezes nem checa pra ver se eu tô bem ou se eu quero alguma coisa ou se eu quero participar da conversa você não me convida né então eu entendo que são seus amigos de infância eu entendo que você tá curtindo eu entendo que você gosta de estar lá mas eu me sinto tipo colocada de escanteio eu me sinto um pouco triste por quê? porque eu queria compartilhar esse momento com você né no momento que você fala isso desse jeito nessa tonalidade é altamente provável que o homem fala assim meu Deus amor eu nem percebi que eu tava fazendo isso vamos fazer assim na próxima vez que a gente for se eu fizer isso cara entra na roda entendeu pode vir pro assunto aí você fala pô mas eu não quero ser entrona eu não quero eu não quero te tirar da roda também eu quero que você me puxe entendeu eu quero que você me leve lá que você me introduza eu não quero ser a chata que tá ali supervisionando e tudo mais aí fala tá bom então a próxima vez que a gente for numa festa eu faço questão de te trazer pra roda de conversa também independente de quem for você fica satisfeita com essa posição aí você vai falar fico muito satisfeita ótimo na próxima vez que você se for na festa é altamente provável você pode lembrá-lo você pode chegar e falar assim amor você vai fazer hoje aquilo que você prometeu pra mim na nossa última conversa aí o homem vai lá ele faz se ele falou que ele faz se ele é um homem honrado é um homem verdadeiro ele vai lá e vai fazer vai te trazer pra roda de conversa e a sua comunicação feminina vai dar frutos tá porque você foi extremamente suave você ativou o instinto de proteção dele você criou um problema prático que ele pode resolver e você disse pra ele como obter mais admiração você ativou o instinto de caça você ativou gatilhos que são muito fortes nos homens é muito forte esses gatilhos nos homens tá esse combo eu não vou falar que é absolutamente infalível porque o homem pode entrar às vezes no feminino sombra e se dramatizar homens imaturos vão fazer isso tá mas homens maduros homens adultos homens com os assuntos resolvidos homens que não são dependentes mais de papai e de mamãe são adultos mesmo né esse combo é quase infalível pra você desarmar um homem tá frente a um problema de relacionamento que você tá sentindo tá porque a crítica até que você deu você tá fazendo uma crítica construtiva pro relacionamento melhorar pro homem nessa situação que eu acabei de narrar soa como doce soa como um desafio de masculinidade tá onde a mulher que ele ama não está se sentindo muito bem e está pedindo proteção pra ele é quase um pedido impossível de dizer não porque se ele aceita esse convite ele se sente macho pra caramba entendeu ele se sente mais homem então o efeito que a comunicação feminina tem quando se comunica com homens é que você faz o homem se sentir mais homem e aí ele fica mais homem com você você fica mais segura tá espero que isso tenha ficado claro tá qual que é o maior erro nessas práticas da comunicação feminina pessoal o óbvio do óbvio praticar o oposto tá que é o que dar crítica dar comando querer controlar querer dizer o que tem que fazer na hora que você tá sentindo que ele tá se afastando você vai dar mais afeto achando que se você der mais afeto ele vai retornar afeto e na verdade você dá mais afeto ele se afasta mais rápido isso são todas maneiras de se comunicar de maneira violenta são comunicações masculinas sombrias é violência isso tá e faz o homem simplesmente se afastar sempre que a mulher perde a consciência ela vai ser tomada pelo inconsciente masculino dela toda mulher tem um inconsciente masculino só que como ela foi tomada por esse por esse masculino ela não tá no controle então esse masculino é um masculino descontrolado eu chamo isso de masculino sombra o Jung chamava isso de ânimos a-n-i-m-u-s ân-i-mus o ânimos é o reservatório de compulsões masculinas que toda mulher precisa aprender a processar tá quando ela é tomada por essa energia sombria masculina ela usa uma comunicação masculina violenta isso gera atrito isso gera conflito isso gera debate isso gera guerra no relacionamento tá quando os conflitos acontecerem você tem que se afastar tá tudo bem Lucas escorreguei usei comunicação masculina deu ruim demais e agora cara a gente tá num clima horrível o que que eu faço você se afasta espera a emoção passar porque se você for agir comunicar com emoção vai vir de novo comunicação masculina porque vai inverter a polaridade você vai ficar inconsciente tá e aí você retoma o diálogo com comunicação feminina a partir do último momento construtivo que vocês tiveram antes de brigar é como se você pegasse aquela parte da briga e deletasse isso é perdão você pega aquela parte da briga deleta e rebobina a fita e volta pra um momento onde a briga não existia você rebobina até um momento você volta pra um momento onde ainda vocês estavam conversando como adultos tá e aí a partir desse ponto da comunicação e do diálogo você reinicia perdoando aquilo que tem aconteceu esquece aquilo esquece esquece a treta e volta pra um momento onde o diálogo estava construtivo e recomeça falando de maneira com comunicação feminina tá e aí como eu já até respondi mas eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre se homens podem usar a comunicação feminina também e eles podem tá e é exatamente o que muitos homens fazem em profissões por exemplo como diplomata como advogado como vendedor como professor de sucesso como consultor tá e várias outras profissões que dependem do diálogo e do processo de troca de informações de maneira terapêutica consultoria por exemplo é isso tá nos relacionamentos pessoais os homens também podem usar a comunicação feminina tá mas ele é menos efetivo do que na vida profissional tá porque as mulheres elas não tem os gatilhos instintivos de proteção caça e território tá que os homens tem mas elas tem gatilhos de segurança então quando o homem é suave quando o homem é coerente quando ele usa uma dose certa de comunicação feminina com comunicação masculina conscientemente ele emana confiança ele emana empatia ele emana liderança e isso faz a mulher do lado dele se sentir extremamente segura ela relaxa ela se desarma e quando a mulher se desarma porque ela sabe que ela tem um homem forte do lado dela porque ele ocupa o espaço de proteção ela se permite ser feminina por isso que eu digo que feminilidade é uma permissão tá e mesmo se você não tiver um parceiro hoje que é masculino dá pra você fazer esse processo de desarme muitas mulheres perguntam Lucas dá pra fazer? dá você foca primeiro em Deus e quando você foca primeiro em Deus você vai sentir segurança espiritual essa segurança espiritual de que Deus é amor e de que ele te ama incondicionalmente e imerecidamente todos os dias sem você fazer nada independente do que você faz faz você relaxar você se sente verdadeiramente amada e por você se sentir amada você se sente segura e esse reflexo de se sentir amada por Deus faz com que você cuide de você por Deus e não por você porque muitas pessoas se você fala pra ela você tem que cuidar mais de você ah não mas eu sou eu sou um verme eu não valho nada eu só faço coisa errada eu nem mereço me cuidar mas quando eu sei que Deus me ama do jeito que eu sou com todos os meus defeitos aí fica um pouco mais difícil de você fugir do autocuidado e do amor próprio porque eu me amo porque Deus me ama eu cuido de mim porque Deus me ama eu cuido do meu corpo porque Deus me ama então é por honrar a Deus que eu cuido de mim é por honrar a Deus que eu me amo eu não faço por mim eu faço por Deus e aí o que acontece é uma revolução é uma transformação espiritual na vida dessa mulher tá o homem quando pratica isso também com uma outra didática que é a da honra mesma coisa mas a mulher quando ela pratica isso a vida dela é transformada ela entra em um campo que parece que ela vive numa vida que é uma orquestra de música sinfônica clássica dedicada à glória de Deus e parece que as coisas simplesmente acontecem acontecem a favor dela parece que tudo acontece para um benefício dela a matriarca então atrai resultados sem se esforçar aí aparece patriarca aparece cliente se ela quiser trabalhar aparece bons professores se ela estiver focada em cuidar dos filhos aparece ótimos livros se ela estiver numa fase de estudo né aparece tempo se é um momento que ela está querendo relaxar não importa qual seja a demanda a matriarca no momento que ela intenciona o universo humano para ela tá por quê? porque ela é um símbolo uma representação do sagrado na terra ela serve a Deus sendo um reflexo de Deus na terra e por isso que a criação de Deus serve a matriarca e é por isso que ela recebe os frutos desse amor mesmo não precisando se esforçar tá isso não quer dizer que ela é uma mulher encostada pelo contrário uma matriarca extremamente enérgica cheia de vitalidade cheia de ideias inteligente tá ótimos relacionamentos muitos pretendentes se for uma matriarca solteira e ela só está gerenciando a paz de Deus no coração dela ela não quer nada que perturbe essa paz de Deus a coisa mais importante na vida dela é ela com Deus as coisas que não forem perturbar a paz de Deus na vida dela o vínculo dela com Deus e com o amor de Deus ela deixa entrar na vida dela aquilo que for perturbar vá de retro não venha perto de mim não quero você tchau aí você não pode ser simpática porque a mulher que é simpática ela deixa o tóxico entrar a mulher que é empática ela fala hum eu acho que isso aqui não é muito legal melhor eu me afastar a matriarca ela simplesmente fala não, não quero obrigado tchau matriarca sabe se é severa matriarca domina a energia masculina se ela quiser ser um general ela consegue só que é um general sem perda da feminilidade muitas mulheres falam ah eu consigo ser general também é que você consegue ser general mas você consegue voltar para o feminino depois esse que é o grande problema tá então nos relacionamentos os homens também podem usar a comunicação feminina mas ele é menos efetivo porque as mulheres não têm os gatilhos instintivos de proteção casta-território que os homens têm mas é possível usar também como eu estou usando nessa aula para obter bastante sucesso desde que o homem seja bem masculino e de preferência um patriarca tá para não correr o risco de se acostumar com essa energia feminina e se feminilizar aí ele se afasta do masculino isso é terrível para o homem porque ele se infantiliza ele se infantiliza tá por isso que essa técnica por exemplo para os homens é ideal ele usar depois que ele está com a fúria alta que ele tem o domínio da fúria que ele é um homem honrado né depois que ele se torna um patriarca ele pode dominar a técnica as técnicas matriarcais também tá portanto essa a técnica da comunicação feminina ela é patriarcal e matriarcal né por isso que relacionamento é verdade respeito e diálogo verdade respeito e diálogo tá então em resumo né como que a gente pratica a comunicação feminina em quatro passos quatro passosinhos é sobre a prática da comunicação feminina tá primeiro falando sobre os próprios sentimentos de maneira amorosa eu vou falar sobre a minha realidade interior tá segundo passo eu vou explicar o gatilho comportamental da outra pessoa que está num relacionamento sério comigo né que foi o que despertou esses sentimentos sejam eles positivos ou sejam eles desagradáveis ou negativos podemos chamar dessa palavra nesse contexto tá então eu vou falar quando você fez isso sugerou isso em mim só quero que você saiba isso é diálogo tá terceiro passo ser vulnerável ser humilde sem criticar e sem dar comando pra outra pessoa você vai fazer uma comunicação aberta você vai falar quando você faz isso eu me sinto dessa maneira eu não vou ouvir com as soluções eu vou deixar pro lado do masculino as soluções o lado do feminino é comunicar de maneira vulnerável pra quê? pra você ativar o instinto de proteção dos homens masculinos o homem masculino na hora que ele ouve um problema ele quer resolver tá quarto ponto fazendo isso com constância se torna uma coisa natural não é um personagem não é artificial não é falso porque não dá pra você mudar da água pro vinho não comece praticando isso do nada que a pessoa às vezes seu namorado seu namorado vai falar assim mas o que você tá querendo? que mansidão toda é essa? o que você quer? você tá querendo me manipular? vai devagar vai aumentando aos poucos a comunicação feminina principalmente se você no passado pecou excessivamente pelo uso da comunicação masculina em excesso tá se você já usava comunicação feminina então intensifica mas se você tá usando muito comando muita crítica muito dedo na cara muito bater continência militar vai trazendo o feminino com mais calma pra não gerar um choque no seu cônjuge ele não vai entender o que tá acontecendo a cabeça dele vai virar tá quando você faz isso você cria uma ponte de diálogo entre ambos os lados o masculino e o feminino e disso nasce a intimidade a intimidade então é fruto da comunicação feminina com a disposição masculina em atender essas demandas que são demandas razoáveis são demandas razoáveis se você trouxer demandas infantis com a comunicação feminina o patriarca ele vai ser severo com você ele vai falar assim isso aí você tem que resolver com o seu terapeuta esse tipo de coisa que você tá trazendo aqui você tá criando na sua cabeça eu não te dei motivo nenhum pra você desconfiar de mim eu sou um homem honrado você tem acesso a minhas contas você tem acesso ao meu celular isso que você tá falando não faz sentido nenhum se você trouxer uma demanda infantil com comunicação feminina vai soar como manipulação então é por isso que a comunicação feminina ela tem que ser fruta de uma reflexão clara isso que eu estou sentindo é algo verdadeiro o gatilho comportamental que ele tá tendo é real ele tá fazendo isso mesmo está ótimo vamos lá então tem um ponto pra dialogar tá demandas imaturas juvenis ou infantis precisa ser resolvida com Deus não é o seu cônjuge que resolve isso não é diálogo porque daí você vai tentar impor aí é o monólogo é só você que tá certo e ele tá errado tá diálogo é dois sabem a construção da intimidade é porque os dois se engajam na troca ele concorda com você quando você fala de maneira vulnerável algo que é real ele fala amor eu nem sabia que você tava se sentindo desse jeito quando eu fazia isso eu vou observar e na próxima vez muitos casais um que confia no outro já pode falar me avisa quando eu fizer isso pra eu prestar atenção né ou eu vou prestar mais atenção quando eu estiver nesse ambiente e eu porque agora agora eu sei que isso te incomoda eu não sabia antes até agora eu não sabia que isso te incomodava isso é um reflexo de um casal que já tem um nível de intimidade de confiança muito alto é um casal muito saudável muito saudável isso é um casal adulto não é um patriarca ou uma matriarca ainda mas é um casal adulto tá diálogo existe entre os dois entre masculino e feminino tá bom é a gente tá bombando aqui mais de cento e quase cento e trinta mil e trezentas pessoas ao mesmo tempo na nossa live tá eu infelizmente não vou responder nenhuma pergunta nessas aulas não tem como eu responder perguntas mais porque são muitas pessoas vocês não tem noção que o chat aqui ele passa ele passa tipo a cem por hora tá o que eu quero deixar pra vocês como mensagem final da nossa aula é o seguinte tá essa aula profunda porque esse tema não é um tema básico tá ele vai entrar na plataforma essa aula não vai ficar disponível a grande maioria das aulas não fica disponível no perfil ela só é gratuita ao vivo tá se você quiser ver essa aula desde o começo ou rever ela infinitas vezes a minha forte recomendação é que você vai na minha bio clica no link que tá lá e assina a minha plataforma de aulas segredo dos relacionamentos lá tem mais de 400 horas de aula aulas básicas introdutórias participações de mídia e aulas avançadas todas elas são partes do quebra-cabeça extremamente importantes pra gente entender relacionamentos tá então a minha recomendação é se você gostou do conteúdo que você viu hoje pra quem tá primeira vez aqui ou se você já me acompanha há algum tempo e você quer melhorar os seus relacionamentos vai na minha bio clica no link e assina a plataforma segredo dos relacionamentos pessoal o preço ele é bizarro de acessível se você fizer o plano anual você paga 29 reais por mês menos do que um lanche no mcdonald's lanche no mcdonald's hoje mais barato é 35 reais um combo você paga 29 reais por mês e você tem acesso a conteúdos de relacionamento que podem revolucionar a sua vida se você abrir o seu coração e a sua mente e além disso se você fechar o plano anual você ganha a plataforma ciências espirituais que tem todas as aulas já tem quase 40 aulas do ciências espirituais que é espiritualidade avançada só tem algumas eu acho que tem 10 aulas gratuitas no youtube na plataforma tem mais de 40 você vai ganhar isso também que tem um valor de 100 reais por ano então não é só os 29 reais os 29 reais ao longo do ano todo que dá 350 reais eu acho menos os 100 reais da plataforma dos 100 espirituais que você vai ganhar tá então a minha forte recomendação se fez sentido clica no link assina a plataforma e vem pro lado de cá se tornar uma aluna um aluno e estudar comigo todo dia eu posto os depoimentos na galera que tá alcançando resultado e vários eu não posto porque o pessoal pede pra não postar porque pede pra ser anônimo tá e tudo bem não tem problema nenhum a gente não posta a gente só posta da galera que dá permissão da gente postar tá bom pessoal pra gente finalizar então a nossa aula de hoje eu quero pedir que Deus abençoe vocês que vocês trilhem o caminho do patriarcado e do matriarcado vejam o valor que isso existe nisso que é uma prévia do caminho da santidade tá que vocês recebam um beijo no coração de vocês do Lucas Scudeler tá e que Deus abençoe vocês glória em céu vocês deu a gente se vê em breve aqui no canal tchau tchau tchau